Música O Master Sound Shopping está preparado para receber as crianças no mês de outubro, que é o mês todinho delas, com muita alegria e opções para brincar. A Praça de Alimentação está com muitas novidades para a criançada vir com a família e os amigos para comemorar o Dia das Crianças. Nós vamos conhecer a programação preparada especialmente para os seus pequenos. Música Mês de outubro chegando e esse mês é especial para você, criança. E o Master Sound Shopping preparou um mês de muitas brincadeiras, de muita diversão, de muito entretenimento. E o Junei vai contar para nós tudo que está sendo organizado. Junei, um mês especial, né? Olá Sandra, tudo bem? Bem, realmente o Master Sound Shopping está preparado para receber a todas as nossas crianças. Esse mês tão aguardado, tão esperado pelas crianças, né? Onde a gente comemora, então, esse dia tão especial, esse mês tão especial. Teremos várias atividades acontecendo nesse mês de outubro, Sandra, aqui no Master Sound Shopping. Já no dia 9 do 10, agora, sábado que vem, nós teremos a presença da Cia da Cidade, de Passo Fundo, que é uma companhia de teatro e dança, né? Então, estarão aqui interagindo com nossas crianças. Como você falou, muita brincadeira. Então, já deixar o convite para os pais, né? Trazendo as crianças para brincar, se divertir. No dia 12 também, Sandra, que é o dia da criança, então, teremos distribuição de balões. Nós teremos também recreacionistas aqui, junto com o shopping, né? E fora todas as atividades que estarão acontecendo durante o mês todo. Podemos também destacar aqui a questão da Praça de Alimentação, né? Hoje a Praça de Alimentação conta com 10 operações. Diversas opções, né? Que as crianças, então, podem escolher. Trazer o papai, a mamãe, trazer os seus amigos, né? Para quem também curte o cinema, o cinema está com dois filmes em destaque, né? Que é a Patrulha Canina e o Pedro Coelho 2. São dois lançamentos de filmes, né? Então, a pessoa vem para cá, vem curtir o shopping. Sandra, aproveita o cinema, vai à Praça de Alimentação. E também, Sandra, várias atividades acontecendo aqui no subsolo do Maston da Shopping. Aqui embaixo, no subsolo, nós temos, então, o Play, né? Que tem vários brinquedos, várias atividades acontecendo também nesses dias. Temos também o Mega Games, que, inclusive, estará inaugurando um novo espaço, um espaço moderno, um espaço amplo, com novos brinquedos. Eu tenho certeza que as crianças vão gostar muito, Sandra. E também, a jeito de aprender, que é uma forma da criança aprender a brincar, aprender a desenvolver as suas habilidades, né? Então, assim, Sandra, fica o nosso convite. Opções não faltam para os pais trazerem as crianças aqui para o Maston da Shopping. Temos a certeza que o mês de outubro vai ser um mês encantador, com muita alegria e com muita diversão. Às vezes, os pais deixam de vir porque ficam com medo da questão da segurança da criança aqui. Mas aqui é um lugar 100% seguro. Com certeza, né, Sandra? A gente tem uma segurança aqui em 24 horas, um estacionamento amplo, essas pessoas podem se sentir bem à vontade, né, Sandra? Como a gente falou, essas opções, né? Muitas vezes a gente não tem onde levar as crianças, né? Aqui é o lugar, aqui é o Maston da Shopping, a gente tem esse espaço maravilhoso. E a nossa obrigação com as crianças, com os pais, é nós fazer, então, essas atividades e trazer alegria para todas essas crianças que elas merecem, né, Sandra? Então, aqui fica o convite para os pequenininhos e para os grandinhos também virem aproveitar o Maston da Shopping. Com certeza, né? Não é só para as crianças, né? É para toda a família. Posso dizer para ti, Sandra, que o Maston da Shopping é o ambiente da família, né? Venham curtir, venham se divertir com as crianças, passar momentos agradáveis, né, Sandra? E, com certeza, vocês vão encontrar tudo isso que nós falamos aqui. Bruna, a criança, ela tem um jeito especial de brincar. Ela gosta de brincadeiras, ela gosta de jogos, ela é muito criativa e inteligente. E um mês de outubro, uma programação especial pensando nessa criança que gosta de ser criança, que gosta dessa brincadeira e aprender brincando. Isso mesmo. Por isso que no mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, nós estamos com uma programação toda especial, com algumas oficinas que vão estar acontecendo aqui. Uma dessas oficinas é a de estímulos fonaudiológicos, que vai estar acontecendo com a nossa fonaudióloga. Ela vai, por meio do brincar, de atividades lúdicas, jogos, estar estimulando várias habilidades da comunicação. Então, ela vai estimular fala, audição, memória, concentração, mas tudo de uma forma bem lúdica e divertida para as crianças. Essa oficina vai estar iniciando na próxima semana. São três encontros que vão acontecer durante três semanas. E nós estamos com as inscrições abertas, né? E a outra oficina que nós temos é no dia 11 de outubro, véspera do feriado do Dia das Crianças. Algumas escolas estarão com ponto facultativo nesse dia, então nós estaremos com o espaço aberto, com a oficina dos cinco sentidos, onde também vai ter várias brincadeiras e atividades lúdicas para comemorar mesmo o Dia das Crianças, brincando e aprendendo também. Charlene, aqui na Jeito de Aprender também, teremos o workshop com crianças nos próximos dias. Isso, nós teremos então, no mês de outubro, dois workshops especiais, que é para os pais das crianças. O primeiro deles é com a nossa psicóloga, e ela vai estar falando um pouquinho, dando orientações sobre a assertividade no relacionamento dos pais com os filhos. De que forma a gente pode compreender o relacionamento dos filhos e acertar, né? Quais os passos que a gente pode seguir. Também teremos então um outro workshop com a nossa psicopedagoga, onde ela vai estar falando sobre o uso de telas com cautela. Isso é um dos problemas atuais, né? Onde a maioria das famílias sofre, não sabe exatamente de que forma agir. Então, ela vai trazer cinco passos bem básicos, assim, e bem fáceis, práticos, para as famílias, então, acertarem, né, também nesse processo. E para você que é papai, você que é mamãe, você que tem um filho em casa, traz aqui para o Master Sonda Shopping um universo de brincadeiras, de entretenimento e segurança também para toda criança que aqui chega. Vem para o Master! Master Sonda Shopping um universo de